Bom dia campeão, tudo bom? Vim fazer aqui a cobrança do negócio Que eu sou o bicho do que passa aqui e o apitando, sabe? Mas eu fiz cadastro com você? Hã? Eu já fiz cadastro com você, alguma coisa? Não, eu vim cobrar o Pix E todo dia aqui, pastorando aqui Sou o guarda do que passa aqui e apitando Eu sei, mas eu não, não, ninguém fez nota até hoje É isso, eu passo aqui É assim que faz? Hã? Aí faz assim, cobra de todo jeito? Você vai querer pagar em Pix ou em dinheiro? Eu nem sabia que você passou aqui Hã? Sim, mas eu também passo lá na sua rua em todo canto, senhora Só tem que fazer o pagamento também Mas eu nem lhe conheço, você nem falou comigo Claro, não, não, a senhora vai querer só passar um pagamento Não, eu não vou pagar nada não Ei, eu vim falar com os senhores Primeiramente, bom dia Você mora nessa rua? Não, moro na rua Mas eu faço aqui do bairro todinho Aí eu vou pegar o Pix do senhor e do dele aqui Você vai pagar em dinheiro ou em cartão? De 200 aqui Pix de 200 né, meu senhor Meu trabalho? De 200 Sim Vou pagar em que? Em dinheiro ou em cartão? Eu não vou pagar em nada Como é que o senhor não vai pagar em nada? Como assim? O senhor já escutou alguma vez a gente passando aqui? Algum documento algum O senhor já escutou alguma vez a gente passando aqui? Então? Eu escutou Ah, o senhor quer me constranger? Não, meu filho Eu estou dizendo assim Se não faz algum documento, alguma coisa Está tirando algum cadastro, alguma coisa, não Não, o senhor faz só A gente só passa cobrando Pix E é? Fica aqui nessa rua aqui 200 reais Aqui Aí o senhor vai fazer o pagamento em Pix ou em dinheiro? Sem ter? Sem ter? E o senhor trabalhar para quê? Vamos, senhor Não, o senhor vai chamar ele para quê? Para eu arrumar aqui um negócio aqui Eu vou vou processar a senhora A senhora está me constrangendo aí Eu estou trabalhando e a senhora... Eu tenho que fazer constrangido Eu nem lhe conheço a gente, nunca lhe vi Para não ter muita confusão a senhora faz só um Pix ou de 200 Eu não vou fazer nem um Pix Porque eu não me conheço A porra vem com a polícia aqui para a senhora Vem, o senhor quer o número? Não, eu sou o número da polícia O senhor está dizendo que eu sou doido? Então chama aí. Hã? Você está dizendo que eu sou doido? Chama aí meu filho. Hã? Você vai levar alguma menina para lá que pega mais daquele dia? Não, rapaz. Olha. Eu estou errado. Então está errado o senhor que não quer fazer meu pagamento. Está querendo sair como caloteiro. Eu não sou caloteiro. Hã? Eu sou caloteiro. Porque eu tenho uma nada que trabalha. Hã? Eu tenho uma moto nova. Hã? Ela vende o trabalho. Aí paga. Não, mano. Não tem nada a ver com a sua moto nova da sua neta não. Ela paga para o vigílio deixar ela lá. Não, mano. E é duzentos reais hoje? É meu trabalho, né? Eu trabalho de graça fazendo a segurança de vocês. Ei, após o senhor está me constrangendo eu vou processar o senhor. É o quê? Quanto você precisa? Eu vou vir aqui com a polícia. Quanto você precisa? Eu pego o general. O que é isso rapaz? Para que é esse mundo todinho? Eu só estou fazendo o meu trabalho. O senhor está querendo me constranger eu trabalhando. Passa a noite todinho fazendo a sua segurança. É quanto você precisa? Duzentos reais. Pois é. Olha aí, está vendo? Daqui que passeguei eu pagar vinte reais por mês. Vinte reais por mês? É. Vou processar o senhor. O senhor está afim no processo. Quer pagar os duzentos ou quer que eu pague no processo? Eu não pago nada. E o senhor, o senhor mora por aqui também? Mora. Mora? Por quê? Aí o senhor aqui não quer se rejeitar para pagar. E o senhor vai pagar em pix ou em dinheiro? Dia hoje. Hã? Dia hoje. Vinte e pouco. Me esqueci que eu estou meio atordoado aqui. Porque o senhor... Eu também estou atordoado. Eu tenho minha data de pagar, né? Hoje nem pico, nem nada não. Tem minha data. Aí o senhor quer me constranger também? Não. Eu tenho minha data de pagar. Eu vou pagar hoje. Por que o senhor não vai pagar hoje? Por que não. A porra vai processar também. Processo. Ah, meu filho. Você quer passar a brisa? Não. Eu estou trabalhando o senhor. Pode. Eu trabalho sim. Olha. O senhor pago todo dia dez. Hã? Eu tenho uma papeira lá do vigia. Vem me cobrar um pequenininho. Eu sou o dono deles todos, meu filho. Eu não tenho nada por isso. A porra vai processar... Eu não cobre a ele. A porra sou o... A porra sou o dono, rapaz. Não tenho nada por isso que eu seja dono. Não, a porra sou... Não, a porra sou... Não, a porra sou... A porra sou... A porra sou... Isso é coisa de caloteiro, rapaz. Caloteiro? Caloteiro? Que é isso? Que é isso, meu senhor. Trabalhando no sol. Fazendo a tua segurança. Dormindo lá de boa. Fazendo a tua segurança na rua. Me arriscando. E os senhores te negando a pagar. Eu não estou te negando a pagar. Sem agressão física, por gentileza. Nove celular roubado da minha calçada ali. Nove celular? Nove. Por que? E nem no tabaco. E por que você não me ligou? Você tem o meu número. Ligar para que, rapaz? Por que você não me ligou? Para que? Para que? Tu olha para a calça de celular? Hã? Eu vou fazer a proteção, né? Aqui não cola nada. Aqui não cola nada. Aqui não cola nada. A porra você é coisa de caloteiro. Eu vou processar o senhor. Infelizmente, com todo o respeito com o senhor e o senhor não mais velho. Poderia ser meu avô ou alguma coisa assim. É, é. Mas nisso não se faz não. Aí tem uma duzento. Não, pequeno. Hã? Olha. Escuta aqui. Você disse que é o dono. Hã? Espera aí. Hã? Você quer falar de mim para mim? Pronto. Eu conheço o senhor desde que eu era pequeno quando andava nas tuas carroças. Olha. Eu pago... O rapaz. Hã? Todo dia dez ele vai lá em casa. Mas eu sou o dono e eu mudei a data. Manda o pix, senão aí eu não passo o dinheiro de duzentos reais rapaz. Agora no dia dez eu lhe pago. Pode ir lá que eu tenha feito o papel seu. Dele. E o senhor? Vamos agilizar isso? Eu não pago não. Não vai pagar não? Não. A porra vai parar de fazer a segurança aqui nesse bairro. Pode acertar. Entendeu? É uma grande segurança. Nossa. Pô. Quem foi o cara? Quem foi o cara que mataram e sacudiram ali? Ah, isso aí eu não trabalho no IML não, meu parceiro. Entendeu? Vamos bater em banco. Olha. Aqui não cola, não. Oi. Onde o senhor viveu? Eu vou mandar ele ratar, meu irmão. E é? E agora deixa eu dizer novos para o senhor? Aí eu não quero fazer. Deixa eu dizer novos para o senhor? Deixa eu dizer novos para o senhor? Deixa eu dizer novos para o senhor aqui. Olha aqui. Olha aqui. Presta atenção em mim. Aqui, meu senhor. Como é o nome do senhor? Raimundo. Raimundo, deixa eu falar novos para o senhor. Entendeu? Isso é um canal de humor. Para alegria. Isso aqui é brincadeira. Ninguém vai pagar nada, não. Entendeu? Eu não vou ver. Eu não vou ver. Perte minha mão para o senhor não ficar com raiva. Não. Eu estou brincadeira, viu, meu querido? Isso é uma pegadinha. Isso é. Liga aí. O cara chega assim do nada com uma boa no pisco de 200 reais dizendo que é segurança. Não é não, meu campeão? Não é não? Não é não, meu? Criança. Perte minha mão. Eu estava brincando com o senhor. Eu pago. Estou brincando, viu, meu querido? Estou brincando, viu, meu querido?